Olá, sobreviventes do Apocalipse! Estamos em mais um vídeo de Falote 76BR. No vídeo de hoje, eu quero trazer a combinação perfeita para a regeneração de AP. Aqui eu nem vou dar porcentagem, aqui você na prática vai ver que o negócio é tão forte que você não vai precisar nem de armadura com regeneração de AP. Basta ter essa combinação aqui que eu vou mostrar que acabou, você não precisa nem de bônus, tá certo? Vamos lá, qual é o rolê, como é que funciona? Na temporada, tá bom, no nível 25 da temporada, acho que é o nível 25, vai ter o tal do Máquina de Chá de Companhia. O que é que essa Máquina de Chá de Companhia faz? Máquina de Chá de Companhia é um item de Camp que produz Chá de Companhia, que é um item ali que dá bônus de regeneração de AP, tá certo? Ali essa máquina, resumindo, ela produz um chá a cada 10 minutos, arredondando, tá? Ela pode guardar até ali 5 chás, tá? Nessa máquina aí, tá certo? Mas a partir do momento que você coleta o item, ele vai pro seu inventário e começa a degradar, tá certo? A condição vai diminuindo, tá? Então, diferente do café enlatado, essa é uma bebida que se estraga com o tempo. Mas é de boa, tá? Demora um pouco pra estragar e você vai produzindo outros e utilizando e etc. Então, é muito bom, tá certo? E qual é o bônus desse Chá de Companhia? Ele te dá ali regeneração de IPA por uma hora, tá? E é uma regeneração alta, é 25% aqui de regeneração, tá? Se você perceber aqui, ó, tem uns bônus aqui, mas não é nada que eu esteja utilizando, tá? Só tem bombas cerebrais, não sei o que, bem alimentado. É realmente aqui a regeneração de IPA, a única coisa que tá ativa. Vou até, ó, gastar aqui um pouco pra mostrar pra vocês como é que tá o meu conjunto de regeneração de IPA na armadura, mais o bônus. É um bagulho cabuloso. Ó só, 400 de IPA muito rápida. E agora eu vou tirar a nossa armadura, tá? Pra mostrar só o bônus aí do Chá, pra mostrar pra vocês. Lembrando que, porque eu tirei minha armadura, agora eu tenho menos IPA, tá? Só pra deixar claro também. Mas, ó só, a regeneração ainda assim é muito boa, tá certo? Isso que eu não estou aqui com, eu não estou aqui com Fúria Nerd, tá? Eu aí poderia utilizar aqui a radiação, pegar a Fúria Nerd, e agora a nossa regeneração, o cartão Fúria Nerd dá uma regeneração de IPA. Com o Chá de Companhia fica ainda mais forte. Olha só como é que fica. Muito rápido. Não é instantâneo, mas é extremamente forte. E por que que você iria querer usar o Chá de Companhia? Com o que você gostaria de utilizar o Chá de Companhia? Com o Café, tá certo? O Café e o Chá de Companhia funcionam, podem funcionar ao mesmo tempo, tá certo? O Chá de Companhia, ele é um bônus, né? Um buff ali na sua regeneração de AP, tá? E o Café, ele meio que ajuda a regenerar AP, tá bom? Instantâneo, é como se ele fosse um recuperador de AP. Do mesmo jeito que tem Steam Pack, tá certo? E tem a regeneração de vida. A regeneração de vida, você fica ali curando a vida devagarzinho, né? E se você usar um Steam Pack, ele dá um jato, assim, que cura bastante sua vida e continua curando com o tempo. O Café faria esse papel aí do Steam Pack, do PA, digamos assim, tá certo? Caso você tenha gastado aí muito PA e tá demorando ali pra recuperar, ou porque tá no watts, tá? Certa gente, você tá no watts, no watts não recupera PA, a não ser que você utilize o café, tá? E a regeneração fora do watts com o Chá de Companhia fica aí potencializada. Então, com essa combinação, tá certo? Vamos mostrar aqui na prática, deixa eu só botar minha armadura pra não tomar um cacete aqui do Super Mutante e acabar morrendo, tá certo? Olha as coisas dando load, mas definitivamente é uma combinação que vale a pena você testar, tá? Ali tá o Super Mutante, né? Deixa eu pegar aqui pro meu canto o Super Mutante ali. Esse Super Mutante que dá porrada, eles são preocupantes, eles estão dando muito dano. Meio lagado, né? Vocês viram? Tá, ó, por exemplo aqui, vou gastar meu, vou gastar aqui minha, meu AP, certo? E vou mirar no Super Mutante no watts. Vê que não vai curar, ó, não vai ter regeneração de AP. Por quê? Porque a gente não tem, naturalmente, não tem regeneração no watts. Mas, se eu utilizar um cafezinho, no caso o café enlatado, ó, eu tenho essa regeneração, tá? O café enlatado, você pode spamar, inclusive, que ele aumenta ali sua regeneração, mesmo no watts, tá? Dá pra spamar, eu acho que até uns 10 aí, vale a pena. Acima disso, nem deve mudar muita coisa, tá certo? E o chá aqui do lado de fora, junto com o café, é basicamente instantâneo ali, ó, tá vendo? Basicamente instantâneo a sua regeneração de PA. Deixa eu, olha, eu não consigo nem gastar, porque o... Apesar de eu gastando ali, o café continua curando. Então, olha só a rapidez que acontece. Muito bom. Então, é uma combinação muito boa, indicaria se você tá tendo problema ali de regeneração de AP e tudo mais, tá? Tem uma carta que você reduz o dano recebido a custo de AP, e ela é essencial pra você tankar, principalmente em builds sangrentas, tá certo? Que é, no caso, essa carta aqui, pra não esquecer esquivo, tá certo? Essa carta esquivo, ela consome ali 30 pontos de ação, né, e tem um delay pra perder de novo, mas você evita 30% dos danos recebidos. Se você não tem muito PA, não tem muita estamina, você pode ali investir, então, na regeneração dela. E esse chá de companhia, junto com o café, é a combinação perfeita. Você nunca mais vai se preocupar com isso. Ah, nem precisa de ali ter armadura com efeito de regeneração. Você vai regenerar muito forte sem isso, e até mesmo sem ali o cartão Fúria Nerd. Se você for vida baixa, aí você utiliza o Fúria Nerd. Se você for vida cheia, você utiliza o mulher ou homem de ação, que aí tem ali, digamos, dá pra substituir uma coisa pela outra. Beleza? Então, essa é a dica que eu queria dar pra vocês ficarem de olho nesse chá, não deixar passar nesse produtor, colocar já no seu camp e farmar bastante pra você coletar, tá? O café não se estraga, mas o chá de companhia sim, mas é de boa pra farmar os dois. Um demora mais, o outro demora menos, mas é tranquilo. Beleza, pessoal? Então, basicamente isso. Eu queria trazer essa dica aí rápida pra você que tá tendo problema de regeneração de AP, ou quer um buff legal pra utilizar aí com frequência, se você tem uma build de watts, tá certo? Espero que tenha sido útil. Se foi útil, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like. Muito obrigado, galera, que apoia a gente te dar as mais diversas somas. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!